Pelo mecanismo de entorce, os meniscos podem ser lesados, onde podemos ter lesões dos meniscos medial e ou do menisco lateral. As lesões meniscais são consideradas estáveis ou instáveis de acordo com o tipo de lesão. As lesões instáveis são tratadas artroscopicamente com a ressecção do flap instável. As lesões estáveis são tratadas artroscopicamente através de suturas de menisco. Mostraremos agora um vídeo sobre sutura de menisco. Música Música Música